PODESPORTS, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O PODESPORTS é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o PODESPORTS já vai começar. Começa o jogo de basquete. Aí a primeira participação norte-americana fazendo dois pontos, Rex Chapman. 118 a 112, mais dois, 120, porque aí fica mais bonito. Medalha de ouro para o Brasil. Festa samba brasileiro nos Estados Unidos. Eu falei, pô, os caras é direto, não tem essa. Agora tá beleza. Vambora, Breno. Tá ótimo. Tudo beleza. Tudo ótimo. Tá bonito, hein, Oscar? Magrinho, hein? Tô, 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 magrinho não, agora. Tô, magrinho, sim. Tá com o rosto afilado. É, tá com o rosto afilado. Tá, sim. Vambora. Vamos lá. Começando o PODESPORTS, podcast esportivo, toda sexta e toda segunda-feira, trazendo uma personalidade, alguém ligado ao esporte, muito importante. Hoje a gente tá trazendo uma figura que é importante não só no esporte, mas também uma figura representando o Brasil. Oscar Schmidt, prazer muito grande receber ele aqui, né, Ceará? É, é um prazer de receber o Oscar. É um prazer pra quem trabalhou a vida inteira, como eu, 45 anos ao lado desses caras, que são verdadeiramente a nossa história, né, no esporte. Oscar, 49.737 pontos, o maior pontuador do basquete, na história do basquete, não é pra qualquer um, tá aqui o cara na nossa frente. Obrigado. Depois eu te pago aquele cheeseburger lá. Olha, deixa eu... Pronto pra me desnudar na frente de vocês. É, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, viu, Breno? Eu tava conversando até com você antes, uma vez eu fiz uma entrevista com o Oscar, pra uma resenha que nós temos também na internet, chama Resenha do Luiz Ceará, e eu tomei um esporro do Oscar, ele chegou e falou assim pra mim, eu falei pra ele, Oscar, você é um cara que fale um pouco desse talento, ele falou, talento? Pô, eu treinava aqueles loucos, você tá de brincadeira comigo? Ele tem talento, mas ele treinou muito na vida, né, Oscar? Ele não foi de vez em quando, não, foi a vida toda. Tenho orgulho danado disso aí. Porque eu fazia pelo menos 500 aí mesmo depois de cada treino. Eu treinava duas vezes por dia, eram mil por dia. Aí chegou um momento que eu falei, pô, mas tá muito fácil. Vamos complicar as coisas aqui. Só vou pra casa agora quando eu fizer 20 seguidas e 3. Sem errar. E geralmente ia na primeira, na segunda, no máximo na terceira, porque eu já tava treinado. Mas e quando eu não ia? 18, ton, 1, 2, 17, ton, 1, 2. Fiquei duas horas pra ir pra casa. Mas só ia quando eu fizesse. E quando eu fazia 20, eu continuava pra ver até onde eu chegava. Chuta enquanto parou isso. 90. 90, sem errar, de 3. Eu testemunho ainda. Meu parceiro de time pegando bola pra mim, o Olívia. O Oscar, mas 90 de 3 não é de brincadeira isso, não. E você quer falar que a mão não é boa? De onde que é mão santa isso? Não. Mas você vai falar que a mão não é boa? Você quer me matar. Porque eu treino, né? A mão é boa, né? Vai ver se o Michael Jordan não treina. Ele treina é uma gacete. Pô, nem me fale. Nem me fale o que esses caras treinaram. A Hortência fala pra mim, treinou muito na vida. A Paula treinou muito na vida. Então todo mundo que é grande é revestador. Se não treinar, não vai jogar. Essa é a verdade. Eu fizemos uma entrevista com o Zico aqui a semana passada e ele dizia... Ele treinava... E camiseta lá no ângulo pra chutar lá. Se fosse o batedor de futebol, eu ia ser o melhor batedor de falta no Brasil. Me perdoem o Zico. É, porque gostava de treinar. Você sabe que o de cá treinava falta aqui na... Isso eu vi, né? O Breno é mais novo que eu, mas eu vi. O de cá treinava falta. O Silinho fazia ele botar um pneu. Um pneu em cada canto da traca. Acertar no buraco do pneu. Acertar no buraco do pneu, pô. Brincadeira? Eu tinha esquecido como a gente tinha bons jogadores. Outro dia eu vi a final de 2002. Cara, aquele time não pedia pra ninguém. Você lembra o que tinha naquele time? É. O Cacá era reserva. Imagina o Cacá reserva de algum time? Ele era reserva. É, mas os caras... A história do futebol e a história do esporte, ela é maravilhosa. Se você olhar o banco da seleção brasileira que você jogou também, você vem ver aqui. Era outra seleção brasileira. Era outra seleção brasileira. Você, recentemente, ainda disse que... Eu tava lendo hoje um pouco a seu respeito, né? Pra me preparar. E você tava falando do sírio, né? O sírio libanês, que foi campeão do mundo com você. Tinha dois americanos. E você dizia, o sírio era melhor que a seleção. Bem melhor. A seleção não tinha americano. A gente tinha dois. E passava a bola pra gente ainda. Ganhamos tudo. Aquele time ganhou tudo, hein? Tudo. No mesmo ano nós ganhamos o paulistano, o paulista, o brasileiro, o sul-americano e o mundial. No mesmo ano. De fileira. Quem era o treinador mesmo, Oscar? Claudio Mortari. Claudio Mortari. Nossa senhora. Que sujeito, hein? Que categoria. Um gentleman como esse bebê. Ele é aquele cara que você quer ganhar alguma coisa. Contrato Mortari. Todo lugar que ele foi, ele ganhou. Todo lugar que o Mortari foi, ele ganhou. E eu na rapeira dele, né? Ele ia pra lá, eu ia pra lá. Ele veio pra cá e eu ia pra cá. Rapaz, que tempo bom, danado. Oscar, o que aconteceu com o basquete brasileiro? Você deixou um legado impressionante pro basquete brasileiro. Depois a gente viu que alguns jogadores, até com certo talento, não conseguiram ajudar a seleção brasileira. Ou não quiseram também. Muitas vezes foram convocados e não quiseram ajudar a seleção brasileira. Isso é culpa da organização do basquete? Isso é culpa da falta de estrutura pra revelar jogadores? É difícil você acusar alguém, mas vem de cima pra baixo. Se o presidente tá levando vantagem, meu amigo, você não vai querer jogar. Entendeu? Começa por aí o negócio. Quando eu fui draftado, eu fui draftado pela NBA. Em 84, eu tinha feito uma Olimpíada ruim. Eu falei, eu vou lá mesmo agora, porque pelo menos eu desabafo. Fui lá e foram 15 dias. Uma semana de treinamento, uma semana de jogos. Eram cinco jogos contra os rookies dos outros times. Os caras ficavam malucos, me oferecendo um contrato no cut. Eu falei, precisa, fique com o contrato pra não falar outra coisa. Porque eu não vou deixar de jogar na seleção brasileira. Porque era proibido. E tinha que ser amador na época, né? Tinha que ser amador. Quando eu cheguei lá, eu via todos os caras que eu jogava na Itália contra mim. Falei, pô, vocês estão aqui? Falei, é, estamos tentando aqui, né? A vida é dura. E aí eu falei, pô, se esses caras aqui é beleza. Aí eu perguntei, quem que é a primeira escolha? É o Jeff Turner. Falei, pô, ele não tá aqui por quê? Ah, porque ele não vem no primeiro round, ele não vem. Foi para a Itália depois, eu batia nele todo ano, esse tal de Jeff Turner. E eu recusei jogar na NBA pra continuar jogando na seleção brasileira. Três anos depois, eu tive aquela vitória no Pan-Americano, que todo mundo lembra. E que mudou a regra do basquete. Esse foi o detalhe. Não foi à toa que mudou a regra do basquete. Foi culpa daquele jogo lá. Mas por que, Oscar? Explica para a galera isso aí. Porque na época que eu fui draftado, quem jogasse um jogo só lá na NBA, não podia jogar mais na seleção do teu país. Isso. E para mim, a seleção brasileira é muito mais importante que um caminato de clubes. Porque a NBA é um caminato de clubes. Entendeu? A seleção brasileira é outra história. Para quem está me ouvindo, saiba. Quando você viu aquele campeonato Pan-Americano lá, aquilo lá, é um negócio. Sabe quando eu ganhava de prêmio lá, que eu não peguei o prêmio? Chuta. 500 dólares. 500 dólares. Eu, Marcelo e Israel não pegamos. Vamos sujar aquilo com 500 dólares. Só faltava essa. Apesar de 500 dólares ser um dinheiro bom. Mas não pegamos. Foi de graça aquilo lá. A gente jogava de graça pela seleção brasileira. Não tinha bicho, né? Não tinha bicho. Não tinha que jogar assim. Tá certo, vai pegar um dinheiro. Arriscando se machucar. Eu tinha que entrar na Europa. Eu tinha que voltar na Europa para ganhar dinheiro. Na seleção brasileira, eu era orgulho de jogar. E foi assim a minha carreira toda. Para a seleção brasileira, ninguém vai ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. Oscar, e essa história do orgulho pela camisa, ela já rendeu muito, né? Você vê que tem jogadores e jogadoras que se sacrificaram pela camisa da seleção. E outros não, né? Sem dúvida alguma. Jogar pela seleção brasileira primeiro é um prêmio de outro nível, né? Você ser escolhido para jogar na seleção do teu país é um negócio... A gente ficava esperando a convocação para ver se a gente ia ser convocado. Fomos convocados. Vamos embora, vamos treinar. Era uma festa a cada convocação. Outros tempos, outros tempos. Tempos melhores do que os de hoje. É, era uma festa. Oscar, se você fosse o comandante do basquete do Brasil hoje, se você fosse a principal autoridade para comandar o basquete, o que você faria de diferente? Porque a gente sente falta do basquete forte aqui no Brasil, nos clubes e também na seleção, né? O que você faria de diferente? Primeira atitude minha, se você não quer jogar na seleção, então você não jogue mais. Vamos jogar sem você. Vamos ganhar sem você. Tem que começar por aí. Agora, quem é que tem peito em fazer um negócio disso? Ninguém tem peito, rapaz. Ah, porque o jogador é importante, não podemos ficar sem um neném. Mas quem que não pode ficar sem um neném? Fala pra mim. Não quer jogar, não joga. Vamos ganhar sem você. Você vai ser um milionário que nunca ganhou nada. Entendeu? Começaram a peito. É um milionário que vai ser esquecido no futuro, porque jogou nos Estados Unidos e o povo esquece. Você não vestiu a amarelinha, meu amigo. Detalhe, se você não ganhar com a amarelinha, ninguém vai saber quem você é. Isso é certeza, hein? Porque o brasileiro gosta de ver a seleção brasileira ganhar. Você não entra lá pra disputar, você tem que ganhar. Entendeu? E a gente merecia tudo. Aquele time era uma geração incrível. Merecia até uma Olimpíada e um Mundial, ou os dois. Não ganhamos a Olimpíada, porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Jogador bom não pode errar o último arremesso. Eu sabia disso. Vou lá e, tum, errei o arremesso. Eu devia ter forçado uma bola de três, porque aí ia ser meu estilo. Ah, tá forçando, mas meti a bola. Mas fui juntar de dois, pô. Não era pra minha praia juntar de dois. É verdade. É verdade. É verdade. Quando a gente pensa nisso, e principalmente quando você pensa nisso, a gente dá risada. Mas o cara fica bravo até hoje. Até hoje você fica... Por que eu não lembro desse arremesso? Ai, meu Deus do céu. É verdade, cara. É verdade. A gente conversa às vezes com jogador de futebol, aqueles pênaltis do México. Você conversa com o Júlio aqui, você conversa com... E os caras falam... Nem me contem. Eu conversei com o goleiro um dia, com o Carlos. O Carlos falou, pô, a bola bateu nas minhas costas, você tá de palhaçada, eu era o melhor goleiro do mundo. Faz que nem o Romário. A bola vem nas costas, ele faz assim, a bola passa. O basquete não é diferente, né, Oscar? O basquete não é diferente. Aliás, eu vou falar pra você, uma das coisas que eu ouvi do Ciro, você conheceu, evidentemente, o Ciro José da Globo, o Ciro José era uma pessoa maravilhosa, o Ciro José, o J.A.V., o Luciano, com quem eu trabalhei muito, os caras me disseram uma coisa que eu achava que era só eu que sentia. Porque eu era repórter, ficava ali dentro do campo, e só faltava eu ir embora de ambulância, que era um cara novo. Porque o basquete só acaba no último segundo, entendeu? O segundo, eu jogo a bola, a bola tá andando, eu paro o cronômetro e a bola tá andando. Não fica ainda, pô, entendeu? E o basquete mata os caras do coração. Mata mesmo. Sei que era só eu e não é, pô. Não é. Muita gente não pode ver basquete. É. Se tem problema no coração, ele vai acabar infartando. quando você arremessa a bola, deu, acabou o jogo, a bola tá no ar. Ela entra e vale. É, meu, velho. É aquele jogo da Rússia, né, pô? Contra os Estados Unidos. Pô, deu uma cagada no cronômetro, até hoje ninguém explica. É uma história, né? O basquete é sensacional. É. Oscar, eu queria relembrar uma coisa com você aqui, porque você jogou com um cara cujo filho nos deixou há pouco tempo, o Joe Bryant, né? É. É. E eu vi uma reportagem na televisão sua com o Kobe, ele falando e muito perto de você e babando, tremendo de um ovo, o que é uma coisa natural, porque você realmente conheceu ele, né? e uma coisa muito triste, né, Oscar? Isso. Uma coisa muito... Um drama, uma coisa traumática, né? Quase não acaba o depoimento que eu fiz pra ele. É, né? Foi um dia triste da minha vida. Muito triste. Eu comparo isso só quando você perde com um pai e uma mãe e é a mesma dor. É a mesma dor. Porque quando é uma pessoa que você admira, eu admirava muito o Kobe Bryant. E ele morre, ele não volta mais. Você não vai vir nunca mais esse cara falando. Você não tem mais a presença física. Não tem mais mesmo. Isso dói mesmo. É um negócio diferente. Ainda bem que ele foi em paz, né? Foi. Eu queria ganhar. Foi. Tirei o chapéu pra ele mesmo. Legado, né? Legado, incrível. Um jogador extraordinário. Olha, o negócio... É, o que... As coisas que o basquete... Que o basquete, ou melhor, que um grande ator, né? Digamos assim, do basquete, do esporte, age, né? O que mais me... Me emocionou pela idade que eu tenho de 70 anos já, entendeu? E pelo que eu... Você tá velho, hein? Não tem mais que ver, não vai ser mesmo. Daqui a pouco vou eu. Aí, o que... Adivinha ter ido. Só tem gosto. Vou ficar aqui. É, é. Não, mas o homem só leva quando quer, viu? Eu sou muito amigo dele. Fica quieto. Você ficou amigo pra caramba. Viu? Aí é o seguinte. Foi... Como é que... Como é que ele treinava com aquela filha dele, cara? Aquilo me deixou maluco de ver... A gente vê depois que aconteceu. O cara foi embora e começaram a mostrar tudo. Cara, ele treinava aquela menina, ele treinando com aquela filha e tal. Que coisa aquilo lá. Ele foi... Ele foi diferente. Os grandes jogadores são diferentes na maioria. Por isso que ele foi o Kobe Bryant. Ele... Uma coisa... De outro mundo. Não parecia que ele era humano. e veio de fora da terra. É... Como o Michael Jordan, como o Magic Johnson, como o LeBron James e, sobretudo, como o cara branco que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird. Larry Bird? Opa! Esse cara era um fenômeno. Com paridade. Você viu o Larry Bird na quadra, você ia falar, esse cara vai jogar, mas ele não é jogador de basquete, não tem cara de jogador de basquete. nem parecia jogador. Mas quando começava o jogo, o bicho era fora, brincava, hein? E descia o pacete de todo mundo. Vai marcar ele que você vai apanhar. Você acha que ele foi melhor que esses outros todos? Na minha opinião, na minha opinião foi. Era um branco, jogando no esporte de negros, na NBA. E jogava melhor que todo mundo. E fazia o time dele ganhar ainda. Entendeu? Você falou do esporte de negro, me lembrei uma coisa aqui, que é o seguinte, você sabe que o Bebeto de Freitas, do vôlei, me disse uma coisa assim, você falou agora, basquete é um esporte de negro. O Bebeto de Freitas falou pra mim o seguinte, será o dia que os negros da América descobrirem o vôlei, acabou. Acabou mesmo. Bebeto de Freitas. Mas é assim mesmo, cara. eu dizia que os caras descobrirem que barato é o vôlei e acabou, velho. É isso mesmo. Não tem mais Rússia, não tem mais... Não tem nada. Os caras vão terminar. É impressionante, né? Por causa de força muscular diferente dos anos. É, é. Oscar, pra você, quem que é o grande jogador brasileiro hoje na atualidade do basquete? Eu gosto muito do Iago, mas aí ele perdeu espaço na seleção brasileira. Gostava muito do Iago, né? Na minha opinião, deveria ser o jogador que voltasse a ter essa seleção brasileira no lugar certo. Mas ele perdeu muito espaço. E aí, eu tô até arrependido de falar que eu era meu jogador preferido. Pode mudar. Mas é assim, é assim, você escolhe um e o que você escolher tá bem escolhido porque os outros são bons também. Falando disso, o Varejão é um cara desse tipo que ele não quer a bola. Ele vai pegar a bola. Esse é o detalhe do Anderson Varejão. Joguei contra ele, ele era juvenil de Franca. Aí eu pintava, ele passava. No que eu ia arremessar, toco do Anderson. Falei, pô, você não tava ali? Você tá aqui agora? Ele falou, mas a gente se esforça, né? Esforça, cara. Fenômeno. Sabe quem falou pra ele, pra mim, que o com o Anderson no time ele não perderia o título? Chuta. Ele mesmo. Kobe Bryant. Falou, é? Com o Anderson aqui a gente não perderia o título. Imagina você jogar com um cara que não quer a bola. Porra, ninguém vai reclamar pra você. Quando começou a linha de três no basquete, o nosso técnico, Ari Vidal, chamou eu e o Marcel e falou, tá vendo essa linha aí? Foi feita pra vocês. Pode chutar tudo que eu garanto. Nossa senhora, que paraíso, né? Dois caras, um do lado, outro outro, mandando bala, Israel pulando rebote e um cadu armando o jogo. Negócio do outro planeta. A gente tinha também. No Brasil, que tempo bom. Puta merda. É, mas o tempo que vocês fizeram, né? Porque... Ninguém deu nada pra gente de presente, hein? É, ninguém deu. Vamos deixar bem claro. Não. Não deixar bem claro que eu... Não sabe de quem? Do Paulinho pelas boas. Nasceu na época errada. É. Puta craque, Paulinho, cara. Chegador, pô. Ganhou um campeonato paulista com a cesta do Paulinho, essa que sai da mão dele e acaba o jogo. Ganhamos o campeonato. E ele tinha feito outra dessa em Rio Claro também. Entendeu? Então, o Paulinho nasceu na época errada. Oscar, você falou que o maior time que você jogou foi o Sírio, né? Na Itália, você jogou em... Como é que foi a sua campanha na Itália? Conta pra galera. Joguei com a cesta oito anos, joguei em Pavia três anos e joguei em Valladolid, Espanha, dois anos. E onze anos na Itália e dois anos na Espanha. Onze anos? Ninguém acredita que você ficou onze anos. Eu lembro, né? Porque era uma época que não televisionava jogo. É. É difícil saber que tem um brasileiro jogando lá na Itália. A gente só estava tivo lá. A gente só estava tivo. Entendeu? A gente só estava tivo. E... Foi bom. Eu fui lá recém-casado, voltei falando quatro línguas, com dois filhos, um jogador muito melhor. Valeu a pena ter a Itália. E ajudei a seleção brasileira a ganhar nesse período. Foi muito bom pra minha família, pra mim. Agora, de vez em quando, a gente volta lá, temos amigos lá também. Amigos de verdade. Ah. Depois que eu saí, o cara falou, nunca mais eu vi um jogo de basquete. Excionante isso. Isso aqui, ó. Você quer ser fã, pô. Isso aqui é seu amigo, hein? É. Oscar, você sabe que uma vez o Duga me falou, é... Lá na Granja Comari, ele tinha chegado na seleção, assim, eu conversei com ele ali, na época que você conversava com os jogadores, você não conversa mais, tem que pedir pro assessor, se pode e tal. A gente ficava misturado com eles ali. Eu falei, Duga, você fala um minutinho aqui pra mim, ele falou, claro. Eu falei, você jogou na Itália, jogou na Alemanha, e você jogou no Japão. O que é que você aprendeu? Ele falou assim, rápido, hein? Foi rápido. Ele falou, na Itália, eu aprendi a comer e a beber vinho. Na Alemanha, eu aprendi a ser pragmático. E na... No Japão. No Japão, e no Japão, eu aprendi a ser zen. Então, a pergunta que eu falo pra você, o que é que você aprendeu nesses pãozinhos fora do país? Eu tinha comida e na Espanha, não sei o que é que tinha. Porque o meu time era ruim. Depois de um ano, eu já queria voltar pro Brasil. Tá brincando. Ninguém merece. Mas isso na Espanha ou na Espanha? Na Itália, não. A Itália é maravilhosa. Um timão. Um timaço, a gente subiu pra um. Ah, o time era ruim, né, na Espanha? Na Espanha? É. Era ruim. Eu pensei que fosse jogar com o Sabonho, e o Sabonho foi pro Real Madrid e me deixou lá sozinho. Ele falou certinho, é isso aí mesmo. É. Oscar. Você foi pragmático ou já era? Pragmático. É. Você foi sempre um ídolo pros brasileiros que gostam de esporte, né? E você passou por uma situação delicada depois que você aposentou, que foi o seu problema de saúde, né? E você superou tudo isso, porque é uma coisa que muita gente não consegue superar, né? Um tumor como você teve. O que passou na sua cabeça nesse tempo de superação e o que você levou a direção pra vida, né? Bom, primeiro que minha vida foi bonita. E se o homem lá quer me levar, pode me levar. Eu morria de medo de morrer. E essa doença me ensinou a não ter medo de morrer. Mas eu não fiquei chorando pelos cantos, não. Eu vou fazer de tudo pra bater esse tumor. duas vezes. A primeira vez foi uma laranja de oito centímetros, mas era grau dois, né? Na graduação dos tumores, grau um é benigno, grau dois, um. Tá na fronteira, grau três já é maligno e grau quatro você tá morrendo. E o meu era grau dois. Abri a orelha, quebrei aqui na frente pra tirar o tumor. Tirei o tumor, o doutor falou, pode ir embora, vai fazer a tua vida, você tá curado. Vai, beleza. Dois anos depois, tô nos Estados Unidos de novo, que é a primeira vez que foi lá. Me liga o telefone, era o mesmo médico. Falei, Oscar, quando você voltar pro Brasil, eu quero dar uma palavrinha pra você. O cara não sabe nem disfarçar, cara. Tá na cara que eu tenho o teu tumor. Por que você me liga? Essa é uma olhada. O cara não sabe disfarçar. Abriu de novo a cabeça. Era um tequinho pequenininho, só que grau três. E aí fiz um mês de quimioterapia, um mês de radioterapia. E hoje, aquilo que eu fazia pouco, eu faço muito. Ninguém precisa ir pros Estados Unidos. Mas se você tem um problema de saúde, pega carona com alguém, vai pro litoral de São Paulo. Se você não puder entrar num hotel, pega uma casa emprestada de alguém e fica lá, na areia. Que delícia. Sem tempo pra voltar. É isso que eu faço todos os anos. Agora não, porque agora eu tenho que ficar em casa. Eu tô louco da vida. Porque se eu for ficar em casa, eu não posso ir pra lá pros Estados Unidos. Eu adoro ir pra Disney. Eu sou uma criançona da Disney. E eu vou todo mundo pra Disney. Você é chegada do pique. de Deus, será? Fui no João de Deus. Você foi? Tá doente, você vai em qualquer lugar, né? Claro que vai. Pois é. Claro que vai. Olha, olha o Oscar, e eu vou te dizer mais, e eu acho que é válido. Você sabe por quê? Porque você tá correndo atrás da sua saúde e muitas vezes a sua saúde, a sua melhora, ela tá ligada à sua expectativa emocional. que você vai lá, o cara pode não estar te curando nada, mas você vai falar, puta, eu vou... Eu acredito que eu tô sendo curado. Não é isso? É. Olha isso. Isso é, isso é, porra. Tudo tá aqui, ó. O tomo e as ideias. É. Mas você tá muito certo de... Eu já sabia, você já tinha me falado na outra entrevista que você hoje tá aproveitando a vida, né? E isso, isso foi uma... É uma mudança dentro, na forma da gente viver. Você passa por uma mudança quando tem um problema desse. Deus nos livre de ter, todos, todos, nossas famílias, tudo. Mas você passa por uma mudança brutal. Não passa, Oscar? Passa demais. Lógico que passa. Você sabe que você tem um tomor dentro de você e que aquilo vai te matar, meu amigo. Como não vai passar? Tem que passar. não é um tumorzinho de mérito que vai me derrubar, não. Entendeu? Vou fazer, vou continuar com a minha vida que nesse momento é aquilo que eu sonhei ter. Minha vida é muito cômoda. Cômoda no sentido de fazer o que eu gosto. Eu jogava basquete e ganhava dinheiro pra jogar basquete. Hoje eu faço palestras sobre a minha vida, contando as histórias que eu vivi. Ainda ganho dinheiro pra isso. Ou seja, tudo que eu sonhei tá acontecendo comigo. Falando em palestra, aquela apresentação, aquela coisa, aquela festa que vai ter aqui em Campinas, o ano que vem teremos. Você tá dentro, hein? tá contratadíssimo. Tá contratadíssimo. O Coroa começou a gente pra fazer a festa. Oscar, você vê o tamanho da festa que é aquilo. Você não tem ideia. Três mil pessoas. Uma loucura, cara. Eu imaginei, eu sonhei, eu falei com o cara que é o dono da empresa, eu falei, meu, a hora que o Oscar entrar, ele tem dois metros de altura, os caras nunca viram os caras de perto. que o ser humano comum, Oscar, do meu tamanho, 1,70m, que é o tamanho do brasileiro, o cara te vê na TV a vida inteira, mas o cara, quando chega perto de um cara que tem 2,5, o cara fica assustado. Você imagina se subir no palco com 2,5, aquela galera que vem do Brasil inteiro, meu Deus, que é isso? É louco. É louco. É louco. É louco. No que vem você vai estar aqui. Manda. Oscar, e para você, depois que você se aposentou, você se tornou, não só você, mas o pessoal da sua família também fez um trabalho bonito e todo mundo acompanha. Tem seu sobrinho, tem o Tadeu. Como é que é para a família dividir essa responsabilidade de pessoas importantes fazendo trabalhos importantes no Brasil? Primeiro que eu sou de uma família que se a gente não for entre os melhores a gente não vai dar certo. Se eu fizesse hot dog, tinha que ser o melhor hot dog do Brasil. Então, a gente vem desse tipo de família e a gente acaba vencendo na família. Tem o Tadeu e tem o outro irmão, Felipe Schmidt. Esse cara hoje é prático. Sabe o que é prático, o senhor? Prático é coisa de navio? Os caras que estacionam aqueles navios enormes. É, exatamente. Não é simples você ser prático. Se você erra, sobra, você destrói o porto. Porra! O que é isso? Isso é prático. Porque o grande dinheiro, ó, ele ganha muito mais. Não, prático. Ele vive também um sonho a vida dele. A galera da Marinha, né? de Marinha, você sabe que o dinheiro que se ganha na Marinha é pouco. É. Pouco pro padrão de vida que ele queria ter. Porque eu não vou dizer que é pouco, porque muita gente nem consegue entrar na Marinha. Então, e aí ele virou prático. Fez o concurso, passou o concurso. Segundo lugar. E, ele é o melhor dos três. Melhor? É o melhor dos três. Ele é o negócio do outro planeta. E eu tenho que falar dele na palestra. Ele fala o que ele é prático. Falo rápido também, né? Ninguém vai querer ficar ouvindo eu falar do meu irmão. O cara quer saber dos meus jogos, do que eu fiz. É, sem dúvida nenhuma. Mas o Tadeu, que é da minha área, que é jornalista, ele é brilhante, né? Não vamos nem discutir isso aí. tudo que passa lá é ideia dele, hein? Ah, tá na cara, é. O Tadeu, o Tadeu, tem uma coisa no nosso jornalismo de televisão que chama-se off. O off é aquilo que você escreve e grava pra alimentar mais. O Tadeu mudou o off da televisão brasileira. Ele mudou num detalhe. Tiago Leipzig. E aí, já viu, né? Tudo fazendo que ele... Ele mudou num detalhe, Oscar, que é o gol, pô. Ele narra, ele narra, a sessão de gols de uma forma completa, ele mudou isso. Sem dúvida. Isso é o novo e não vai ter outra coisa melhor que isso na televisão. Ou ele fazendo no futuro. Porra, não vai ter. É, ele é um talento, né? O Oscar, é o Tadeu, o Tadeu, é um talento, sem dúvida nenhuma. É, pelo seu irmão, você é o mais fraco mesmo, né? Digamos assim. mas eu, meu pai tava na forma, os dois tiveram 1,90, mas eu fui o primeiro, então meu pai tava bufando de energia. Me fez maior e eu aceitei, né? Fui jogar basquete. É. Mas, ó, posso falar? Eu jogaria mesmo sem ganhar dinheiro. Eu adorava. Vocês estão me dando dinheiro melhor, mas se não tivesse dinheiro, eu jogaria igualzinho. Juarez Soares falava isso. Eu sou jornalista, fico perto dos caras que eu gosto, do basquete, do vôlei, e ainda os caras me pagam. Melhor ainda. Se me pagarem, tá beleza. Os caras me pagam pra fazer o que eu gosto. É verdade. Eu acho que toda profissão, mais ou menos, ela é assim. Mas como a gente tem, como a gente trabalha numa coisa que a gente fala pra muita gente, né? Que é a televisão, que é o basquete, que é o vôlei, que é o atletismo, a voz dos atletas, ela é muito grande, né? E quando a gente fala, as pessoas acreditam. Pô, eu trabalho nisso, jogo basquete a vida inteira. Ainda me pago. 20 anos na Europa. Os Estados Unidos na Disneylândia brincar com o Mickey e os negros me estão... Eu não tenho o dinheirinho lá. Mano. Mano. Oscar, você que é... Você que é apaixonado por basquete, você ainda para hoje pra assistir basquete na televisão, NBA? Como é que você vê essa disputa também? Hoje, os grandes que estão nessa disputa são Stephen Curry e Lebron James, né? Como é que você vê essa disputa e como é que você assiste os jogos? Bom, o meu período no basquete foi assim. Quando eu fui pra Itália, era inadmissível no Brasil alguém viver de basquete. Então, a gente pensava, pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei? Porque era pouco. Falei, pô, vou dar uma entrada no apartamento e vou pagar esse apartamento. Quando eu parava de pagar, três anos depois, falei, e agora, o que eu vou comprar? Aí, eu vou comprar uma sala. Tudo isso pensando no aluguel. Porque, na época, essa era a aposentadoria do jogador de basquete. Ter quatro cinco, seis apartamentos e alugar. Aí, eu não morro de fome. E, fui pra Itália ganhando dez vezes mais. Eu ganhava mil dólares por meio no Brasil e fui ganhando dez mil dólares por meio na Itália. Porra, aquilo pra mim é um negócio de todo o planeta. E continuei fazendo o mesmo tipo de vida. Comprando mesmo meus imóveis pra ter aposentadoria. Só que agora era dez vezes mais, né? Já podia comprar à vista um apartamento. Então, era mais fácil. E, nessa época que eu fui pra Itália, lá na Itália passava um jogo da NBA por semana. Um jogo por semana. Aí eu falei, eu via. Então, eu via a NBA toda. Depois, eu comecei a ver só os playoffs. Porque o jogo do ano inteiro não me acontentava, porque eles não, muitos jogadores não jogam o ano inteiro. e depois, eu passei a ver só a final. Também o playoff já, tem time ruim jogando playoff. E hoje, eu vejo um pouco de tudo. Mas quando está passando um jogo de temporada lá, eu falei, eu não vou ver esse jogo não, porque eu já sei quem vai ganhar. Se o Flamengo jogasse na NBA, ele acabava na metade da classificação. O Flamengo. Porque o Flamengo joga como tem que ser jogado o basquete. E depois, agora, eu vejo o NBB de vez em quando. Eu vejo o NBB. E hoje, eu sou fã de futebol americano. Gostoso, hein? Futebol americano é um negócio desse futebol de homem mesmo. Eu também sou. Você imagina um cara vivo voando com o capacete no teu joelho de lado. Isso acontece todo jogo. Toda hora no jogo acontece isso. Todo jogo sai três ou quatro que não jogam mais a temporada. arrebentar o pescoço, a cabeça, arrebentar um ombro, um tornozelo, um joelho, ali é toda hora. Eles têm concursão. A concursão é quando bate na tua cabeça e você já não sabe responder as coisas. E isso faz você ficar louco. Por isso que hoje tem milhares de jogadores da NFL processando a NFL. É, isso é verdade. Tem até um filme sobre isso. São Caixa. Teve um filme ótimo dele aqui. Passou aqui. Mas o povo brasileiro não entendia. Saiu rapidinho. Que é sobre a concursão. Que é quando bate na cabeça demais e isso tem todo jogo, cara. Todo jogo tem isso. Então eles estão desenvolvendo o capacete melhor. E aí tem jogador que está acostumado com o capacete, mas você tem que mudar porque agora é mais melhor para você. Entendeu? E o cara não quer. Então você não vai jogar. Por esse motivo. Você viu, eu fico impressionado com a precisão do futebol americano porque, por exemplo, você pega um quarterback que é crack, que é cobra, você vê o cara jogando, o cara joga uma bola, a bola faz uma parábola, vai lá na frente e vai exatamente na mão de um cara que está correndo. Olha a conta que o cara faz na cabeça. É isso aí mesmo. Olha a conta que o cara faz na cabeça para meter a bola e o cara está correndo e a bola está andando. Pô, que é aquilo? Que coisa, cara. Que é isso? Não é? Não é uma coisa? Foi um raste? A maioria dos casos são os jogadores que ganham mais. Eles são o cara que mete a bola no lugar certo. Nossa senhora. Agora para fazer isso, meu amigo, o que você tem que estudar é um livro. Você pega um livro desse tamanho só de jogada e você tem que saber a jogada. Tom Brady, você não pode jogar. Eu faço ele nem parado. Eu faço ele e vai um raio no teu peito. É um negócio impressionante. E eu acho que você está gostando também porque ele tem, ele, numa comparação meio louca, ele tem a ver com o arremesso, né? Sim. Então, se eu começasse minha carreira hoje, eu ia jogar futebol americano. Putaria que eu te golfei, puta que paria, eu morrei onde eu quisesse. Eu não duvido não, hein? Eu não duvido que se eu fosse jogador, se eu fosse um quadrabecker, pô, dos bão, hein? Quadrabecker de... É coisa de louco, Deus do céu. Hoje eu não jogo mais basquete, não jogo esse futebol americano, eu jogo futebol. Eu fui mão santa no basquete e pecador no futebol. Joga uma peladinha, Oscar? Uma pelada? Ah, é? Tem um time, chama Oscar e amigos. Ah, eu sei isso mesmo. Você tem certeza. A gente jogou no campeonato do clube e perdemos mais uma vez. Aí eu subindo com um cara chamado Rony, o Rony falou pra mim, ó, temos que ver isso, você não pode jogar o tempo todo. Eu falei, você não venha mais, fica em casa, você não atrapalha em casa. Tá pensando que é Rony e amigos? É Oscar e amigos. Você tá com os amigos, então fica em casa. Você não precisa vir mais. Queria me tirar do meu time, cara. Pô, brinqueira, a bola é sua, a camisa você arrumou, o patrocinou. Porque o cara quer tirar você do time. Me tirar? Eu bato todas as faltas e pênaltis também, né? Eu sei onde eu tenho que colocar a bola. Colher para um lado e para o outro. Eu podia montar um tirinho de basquete isso assim. Ah, o basquete é o melhor. Você lembra esse jogo aí que tem lá, das estrelas? Você lembra esse jogo que eu joguei? Ah, já. Nós ganhamos o Leão de Ouro com aquele jogo, né? A África ganhou o Leão de Ouro que é o Oscar da propaganda. E, para jogar esse jogo, eu treinei um mês todo dia. Todo dia, um mês, eu treinei. Para jogar esse jogo. Eu joguei 11 minutos. Puta merda. Ninguém pode ser o melhor jogador do jogo jogando 11 minutos. Mas eu treinei para ser o melhor do jogo. Eu não posso fazer figura de merda, né? Eu estava gordinho, mas, pô, tem que jogar decentemente. Brincadeira. Mas foi bom, ganhamos de 30 pontos. Tivemos uma audiência espetacular. É. Um negócio de outro planeta aqui do Brasil. Oscar, como é que foi para você? Você não fez carreira na NBA e, sendo um jogador brasileiro, entrar no hall da fama da NBA? Como é que foi para você? Os caras sabem, né? Os caras sabem. Me viram jogar aquele Pan-Americano, me viram jogar Paralímpicos, me viram jogar um monte de coisa. E os caras sabem quem é bom. O jogador bom, ele admira jogadores bons. Eu admiro jogadores bons. Para mim, o Marcel foi um negócio de outro planeta. É, o Marcel. O Marcel foi um negócio. O Marcel jogava que nem eu, tacando tudo para o sexto e depois ele me viu chegando na seleção e falou, bom, agora eu não posso continuar jogando que nem ele. Aí ele passou uma bola, passou outra bola, gostou de passar bola e nós tivemos aquela geração absurdamente boa que ganhou tudo, quase tudo. Não ganhamos a Olimpíada por minha causa, mas ganhamos quase tudo. Então, o Marcel foi um negócio do outro planeta. Você vê quem são os jogadores bons. O jogador bom, ele sabe. Porque quando ele vê o outro jogador fazendo uma coisa que, no meu caso, eu sei fazer, eu sei que ele sabe fazer. Você admira aquele cara. Então, nos Estados Unidos, os caras me viram jogar em monte de campeonato. Então, não era nada de graça. Era respeito, acima de tudo. Por isso, no draft de 84, seis jogadores entraram na rodafala daquele draft. Inclusive, Michael Jordan estava naquele draft. Oscar, isso traduzindo, o que você está falando aí, traduzindo para o respeito que as pessoas têm pelo seu jogo, pela sua história. Você ganhou, olha aqui, você está entre os 50, eu marquei aqui, você está entre os 50 maiores jogadores da história do basquete no mundo. Você levou o Hall da Fama da FIBA em 2010, também o Hall da Fama da Itália e depois o Basketball Hall da Fama. isso não tem nada mais para você ganhar. Tem mesmo. Tenho orgulho danado na minha carreira. Tudo aquilo que eu ganhei em termos de premiação está na minha salinha lá. Quando a minha vida está ruim, eu sento lá e fico olhando e falo, valeu a pena mesmo. Porque eu sonhei, eu fui muito mais, muito além do que eu sonhei. Meu sonho é chegar na seleção brasileira. E eu conquistei rápido. Com 15 anos, eu cheguei na seleção juvenil e com 16 anos eu fiz meu primeiro jogo na seleção adulta do Brasil. Sabe o que é isso? Um menino jogando pela seleção adulta. Valeu a pena, cara. Tive uma vida... Estou tendo, né? Uma vida incrível. Você contar a história da tua vida para as pessoas ouvirem. Você sabe no palco que tem mil pessoas lá te ouvindo. É mesmo. Não é para qualquer um, não. Isso aí você precisa saber fazer. Não, e o exemplo, né, Oscar? O exemplo da vida. O exemplo da vida que você mostra para as pessoas. O exemplo de dignidade. De dignidade pessoal e profissional. Porque tem muito cara que é bandido, mas é um grande jogador. Você não. Você tem um cara digno, tem uma família, vem de uma família. Quando você fala isso para as pessoas e mostra o tamanho do seu sucesso profissional, o cara segue lá e diz pô, eu preciso mudar a minha vida. É verdade. É verdade. É verdade. O cara fala eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser isso aí, eu quero ser isso aí. Você sabe que esse exemplo é o mais importante que existe para quem vai em uma palestra. Eu ouvi isso de um cara especialista e ele me disse o seguinte, a palestra é feita pelos grandes homens para que o cara queira ser aquilo. Querer ser aquilo é a parte boa da história, porque o cara pegou a toda carga para ele ele estar com tudo pronto. Mas é isso mesmo. É ele correr para a vida. Não é? É exatamente isso que você faz. E isso é bacana, meu Oscar. Isso é demais, Oscar. Eu posso falar que eu tenho uma vida que eu sonhei muito em ter um pedacinho dessa vida. e a vida foi me dando degraus que eu fui subindo, fui subindo, fui subindo. Não tem aquele negócio que ficou famoso de repente, como acontece no futebol. A minha foi devagar. Fui indo, fui indo, construindo tudo e cheguei no que eu virei hoje. Então eu tenho um agradecimento sobretudo a Deus, né? Que me deu essa oportunidade. Deus é assim, te dá oportunidade, mas se você não for bom ele te tira. Ele é bem honesto com a gente. te dá alguma chance de se recuperar. Também se não recuperou também não volta. Mas se você não abrir direito a porta ele já fecha a porta pra você. Eu tenho igual. Ah, mas foi tudo certo. Foi bom demais. Foi o eliminamento daquele chute com a União Soviética. Você não tem vergonha, Oscar. Você não pode ter tudo na vida, rapaz. E a gente não tem dez ou vinte chances. Nós temos duas ou três. E uma dessas duas ou três eu errei. É, mas acertou as outras. É, mas pode falar o que você quiser. Pra mim não vai adiantar nada. É, eu sei. Só de nós, né? Que estamos do lado de fora. Principalmente jornalista que chega muito perto de vocês. Como eu cheguei. Só de você ver você ver aquele jogo do Pan-Americano, amigo. Foi diferente. Aquilo... Foi bem diferente. Aquilo... Aquilo não é pra qualquer coração, entendeu? Aquilo foi um negócio que mudou a regra do basquete, meu amigo. Você sabe o que é isso. É, Pan-Americano não é pra qualquer cara. Aquela emoção não é pra qualquer um, né, Oscar? Aquilo é... Aquilo é diferente. Brenão, já alugamos o Oscar pra caramba. Estamos no tempo? Estamos no tempo. Vamos agradecer o Oscar, né? Porque um cara simpático como o Oscar e uma figura como o Oscar, tudo que ele representa pro basquete, pro esporte brasileiro, essa humildade, essa alegria que o Oscar passa, é difícil encontrar, né? Principalmente no futebol, por exemplo, a gente tá acostumado com futebol, é difícil encontrar pessoas hoje em dia, estrelas, com todo esse carisma e com toda essa humildade do Oscar, né, Ceará? É, não tem história nenhuma, né? Oscar, não tem história nenhuma. Não tem história nenhuma pra contar, pô. Porra, Oscar, o que eu vou falar? Não tem história pra contar, pô. Aí o cara que é boa, é, se o senhor falar, nós não vamos, você não pode falar com ele hoje, fala, tá bom, obrigado. Olha, eu vou... Posso falar amanhã? Eu vou falar tchau pra você, contando uma história de um jogador de futebol. Eu vi na Copa do Mundo, ele conversando com o André Sanches, eu achei que ele ia pro Corinthians, era um jogador de uma outra, de uma outra nacionalidade, não vou dizer o nome. O cara voltou pro Brasil, voltou pro time dele, eu encostei nele, falei assim, escuta, você vai pro Corinthians quando acabar seu contrato aqui? Ele não olhou na minha cara, não olhou na minha cara, enquanto eu falava ele passava, passou, foi embora. Eu peguei, virei pra assessor, eu falei, porra, mas o cara não olhou na minha cara, bicho. Aí eu fazia um programa com o Datena na Band e nós sentamos o pau no cara. Sentamos o pau no cara. Aí o cara chegou, falou com o assessor de imprensa dele, o assessor veio falar comigo, porra, mas vocês arrebentaram o cara ali, você não dá nada. Eu falei, porra, mas o cara é um mascarado vagabundo, porra. Vagabundo? Isso mesmo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, que amanhã você vai falar com ele. Eu falei, não quero mais. Não, eu quero aí. Essa é a história. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, tia, nossa, pô, o que aconteceu ontem, sabe o que que é? Não deu pra entender direito o que você falou e tal, podemos falar agora? Eu falei, rapaz, passou o tempo, passou a hora. Vou te explicar uma coisa, eu falei pra ele. Eu entrevistei o Pelé umas cinquenta vezes. Mil vezes. Pelé me encontra, me abraça, beija. Pelé é responsável por eu ter um filho, porque foi ele que arrumou o médico pra fazer a disseminação. Então eu quero dizer o seguinte pra você, eu vou perder pra você? Claro que não. Entrevistei o Pelé, eu vou perder pra você. Eu não quero entrevistar você, tchau, viria as costas que importam. É isso aí, é isso aí, pô. Oscar, Oscar, você nunca negou entrevista pra repórter. Claro que não. Primeiro, tem uma lição, tem uma lição que você aprende e que você não pode voltar atrás. Que você não é melhor do que ninguém. Se souber disso, a vida se abre. Você não pegou entrevista, tá aqui conversando com a gente, milhares de pessoas ao longo desse tempo vão assistindo, porque vai ficar lá, a pessoa vê e as pessoas vão pegar essa mensagem. Muito obrigado de coração. eu que agradeço, cara, foi um prazer falar com vocês. Sempre um prazer falar com você, você é um cara de outro nível. Mas fiquei muito feliz, fiquei muito feliz de novo de falar com você. Aliás, você gosta de café, Oscar? Adoro, café com leite. A gente vai mandar um cafezinho da Serra da Canastra pra você, um café específico, um café da Serra da Canastra, a gente vai mandar pra você. Hã? Você não gosta nada aqui. Posso ganhar essa taça? Não, você vai não só ganhar essa taça, como vai levar o café também que eles vão mandar pra você. Vou esperar, é meu. É café gourmet, Oscar, café gourmet do sul de Minas Gerais. Vai. Você gosta mais em pó, você gosta em grão ou você gosta cápsula? Em pó. Então vai receber. Eu vou mandar. Vai receber. Com a caneca. Com a caneca, com a caneca. Obrigado, Oscar. Falou, minha gente. Obrigado, viu? Saúde pra você. Esse é o momento de desejar saúde. Eu tô quieto. Eu tô quieto em casa faz 40 dias, quietinho. Eu também. Você não tá sozinho, eu também tô quieto em casa. Meu filho não me deixa sair na porta de casa. Tá aqui, ó. Me deixa sair na porta. É isso mesmo. Agradeço a Deus por isso. Tem que ficar em casa. Fogo na bunda que eu tenho já é louco pra sair, pô. E brevemente você vai ver uma palestra minha online. online. Estamos bolando umas coisas aqui pra gente fazer uma palestra. Será ótimo. Será ótimo. Será ótimo. Nós assistiremos com o maior prazer. Obrigado, Oscar. Valeu, meu velho. Saúde. Obrigado, Oscar. Você também. Saúde. Podsports. O seu podcast esportivo com Breno Beretta e Luiz Ceará. 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 E Luiz Ceará.